Nossa bacana Mas diz que tinha, o amigo meu falou que tinha muita gente né? Tinha Que tinha muita gente também destilando né? É Legal Pessoal de, não lembro o nome agora, mas um grupo de monstros também Ai Um grupo grande Quero dar um CD lá pra gente . Qual é? . . . . . . . . . Olha o vento coca, você viu? Você viu que é o vento coca? Olha. Olha. Você não percebe quando você está a favor? E aí E aí E aí E aí Uhuuuuhuuu Marcina! Está fechando o pinheiro! No bairro do Pinheirinho! Uhuuuuhuuu Uhuuuuhuuu Uhuuuuh 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 Olha lá! Carro! Carro na pista! Não pode nem ligar mais né? Tá errado! O cara de bike é passando lá de lá mas é na cabeça Viu? Não viu? Speed do lá de lá fez assim ó É né Se paga nessa turma aí Não, uma coisa é no seco né? Tem que colar lá de neve E aí E aí